A pergunta é... Você ainda é bebê? Fala, galera! E essa é a parte 2 do vídeo respondendo pergunta polêmica. Se eu ainda sou bebê, gente. Isso aí, ó. Esse vídeo saiu ontem aqui no canal. E eu deixei aí o suspense. Se eu ainda sou bebê ou não. Mas eu vou responder nesse vídeo. Então acompanha aí, galera. Será que sou bebê? Será? Tô curiosa, Vicky. Ó. Então, ó, gente. Já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. E já segue lá também o meu Instagram. Diário da Line Vicky. Porque, ó. A gente já fez vários vídeos de perguntas aqui no canal. Todas as perguntas aqui, ó. Vêm lá do meu Instagram. Então segue lá, galera. Então agora sim. Bora lá. Bom, mas antes de eu responder essa pergunta, um aviso rápido aqui pra vocês. Já, já. Eu vou fazer uma live lá no meu Instagram. Então fiquem ligados lá no Instagram, hein, galera. Então agora sim. Vamos responder a tão esperada pergunta. Se eu ainda sou bebê. Bom, gente. Eu ainda sou bebê, né, galera. Aê, Vicky. Bom, gente. Se você quiser saber mais sobre essas perguntas polêmicas. Tem outro vídeo aqui no canal. Onde eu falo se eu tô namorando. Já namorei. É... Já ficou mocinha. Então, ó, acompanha lá, gente. Que assim vocês podem saber mais sobre mim. E eu pretendo fazer mais vídeos desse. Porque eu sei que vocês amam esses vídeos de perguntas polêmicas. E eu amo as perguntas de vocês. É, gente. Eu também adoro as perguntas de vocês. Uhul. Então, é isso, gente. Ó, respondida aí a pergunta. É isso aí. Eu ainda sou bebê. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ó, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Uhul. Um super beijo e até o próximo vídeo.